Olá a todos, bem-vindos ao último vídeo desta série introdutória de vídeos sobre Excel que eu disponibilizei aqui no meu canal Exito de Youtube. Vamos falar hoje de formatação condicional para fechar esta série de vídeos. Podem ver os anteriores para perceberem melhor o que é que foi feito e como é que chegamos aqui a este Excel. Nós vamos ver então algumas coisas de formatação condicional neste exercício final, neste tutorial final e mais à frente eu vou lançar esporadicamente vídeos sobre Excel com mais coisas, um bocadinho mais avançadas, nomeadamente, aliás, inclusivamente também sobre formatação condicional mas não só sobre isso. Vamos passar então para o Excel para podermos ver aqui como é que as coisas se vão processar aqui em termos de formatação condicional. Ora, neste Excel que eu já tenho aqui feito para vocês e que foi construído ao longo dos últimos vídeos eu já tenho aqui uma pequena pauta, tenho aqui esta primeira parte onde tenho os nomes dos alunos notas que eu inventei, fiz a média para eles, fizemos também aqui uma função SE que foi feita em um dos últimos vídeos uma função SE que coloca o aprovado ou o reprovado em função da média deles e depois, isto sim, num vídeo ainda mais recente, coloquei aqui uma outra condição que são as faltas em que se o aluno tiver mais do que 5 faltas, independentemente de estar ou não aprovado depois acaba também por reprovar por faltas de alguma forma que eu inventei aqui de colocar um SE mais complicado um SE com o I ou o O Pronto, passando à frente de tudo isso A formatação condicional A formatação condicional, como o próprio nome indica, é uma formatação que vai ser aplicada não de uma forma definitiva, não de uma forma manual mas sim em função de qualquer coisa que acontece ou naquela célula ou noutra célula Ora, neste caso concreto, o que é que vamos ter aqui? Eu tenho aqui a lista dos aprovados e dos reprovados e eu vou querer que apareça a célula formatada a verde caso o aluno esteja aprovado, a boa aprovada e a vermelho caso o aluno esteja reprovado Pronto, esta é uma das formas que existe de fazer formatação condicional há outras, eu vou mostrar aqui algumas de uma forma rápida Bem, antes de mais nada e como em tudo aqui no Excel praticamente temos que selecionar as células que queremos formatar e depois cá em cima, dentro da base, temos a formatação condicional como podem ver, tem aqui várias opções estas 5 primeiras vão ser aplicadas de uma forma praticamente automática mas funcionam quase sempre, ou diria praticamente sempre, quando temos valores numéricos eu vou deixar estas mais à frente para explicar mas aqui o que vamos utilizar é uma nova regra chegando aqui ao encré onde aparecem as opções, eu tenho 6 opções, tal como tinha dito neste caso concreto, como eu quero formatar com valores que estão dentro das próprias células ou seja, o que vai fazer depender a cor com que vai aparecer a célula é o valor que está dentro dessa própria célula e não o valor que exista noutra célula diferente, isto é muito importante porque quando é assim, normalmente nós temos que recorrer aqui a esta última opção portanto, quando nós queremos formatar com valores que estão fora da célula temos que recorrer a esta última opção pronto, mas neste caso concreto eu quero formatar apenas células que contenham alguma coisa que fazem parte da minha seleção e então, neste caso, como estamos a trabalhar não com valores, mas com texto eu tenho que mudar aqui para texto específico reparem aqui que também há datas possibilidade de usar datas possibilidade de usar células em branco portanto, é só depois alterarem aqui em função daquilo que pretendem aqui, neste caso, vai ser texto específico pode ser contém não contém começa com ou termina com portanto, várias opções aqui para flexibilizar as vossas escolhas e aqui, neste caso, é o contém a palavra aprovada vou aqui ao formatar vou dizer que quero a verde o tipo de letra o tipo de letra podem deixar a preta vai-se ler bem, eu vou mudar para branco já tenho aqui uma pré-visualização de como ficará faço ok normalmente pode já aparecer ou então fazem aqui aplicar já fica ali aprovado ok, pronto para fazer para as que reprovam a lógica é exatamente a mesma nova regra formatar apenas células que contenham a mesma coisa texto específico mas neste caso será reprovado e eu mudo e eu mudo agora aqui para o preenchimento a vermelho por exemplo tipo de letra novamente para branco faço ok 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 novamente e já está pronto há bocadinho talvez não tenham visto mas eu posso chegar aqui e gerir as minhas regras e fazer as alterações que quero portanto eu vou-vos mostrar então eu posso chegar aqui a formação condicional e em vez de fazer nova regra posso fazer gerir regras ele vai-me mostrar as regras que estão disponíveis na seleção que eu fiz atualmente portanto isto está selecionado as regras que eu tenho aqui nesta zona são estas e eu posso acrescentar regras ou alterar portanto imaginem que vocês querem que os aprovados neste caso os reprovados que eu tinha selecionado em vez de aparecerem em vermelho querem que apareçam a outra cor qualquer vou apenas mudar aqui o tom de vermelho e ele quando quiserem aplicar mudou ali mudou ali também portanto vai vai dar basicamente ao mesmo podem fazer nova regra podem fazer gerir regras se quiserem alterar se quiserem alterar por exemplo neste caso não aparece nada porque eu não tenho selecionado ali mas posso selecionar se quiserem alterá-las a única forma é chegar aqui e fazer desta forma que outros tipos de fermentação condicional temos? portanto temos aqueles mais simples de aplicar e que se aplicam de uma forma quase automática que são por exemplo se eu selecionar aqui as médias e quiser que eu me faça uma coisa uma coisa muito interessante que é uma escala de cores em que vai por exemplo colocar a média mais alta a um verde mais forte e a nota mais baixa a um vermelho mais forte isso pode ser feito de uma forma quase automática aqui no excel e eu vou mostrar como portanto aqui na formatação condicional temos as tais escalas de cores e é só escolher o tipo de escala que querem esta que eu mencionei por acaso a de colocar a verde o mais alto e a vermelho o mais baixo é logo a primeira portanto basta nem clique aí por só rato por cima ele já me dá ali feedback do resultado reparem 16,3 que é o mais alto vai aparecer a um verde mais forte e depois o 14 é mais fraco o 13 é mais fraco e o 8 que é o mais baixo ajusta-se em conformidade tem aqui o oposto também dá dependendo do tipo de escala que estão a utilizar é possível a mesma coisa mas em vez de verdes amarelos e vermelhos verdes, brancos e vermelhos pronto tem aqui várias escalas e podem inclusivamente chegar aqui a mais regras e vocês criarem a vossa própria escala aqui nesta primeira célula formar todas as células com base nos respectivos valores vocês podem determinar o valor mais baixo escolher a cor que querem para esse valor mais baixo o valor mais alto escolher a cor que querem para esse valor mais alto e podem inclusivamente ser vocês a definir aqui qual é especificamente o valor que limita a vossa escala vamos imaginar vamos fazer aqui para esta vamos imaginar que eu consideraria o número mais alto o 20 porque é a nota mais alta e o valor aliás ao contrário aqui é o mínimo portanto será 0 e aqui o número mais alto seria 20 ok e a minha escala eu posso ajustar aqui por exemplo para pormos vamos pôr o mesmo vermelho que temos ali daquele lado para os mais baixos e vamos colocar o verde aqui deste lado para os mais altos e então o que é que vai acontecer aqui quando eu fizer ok ele vai aplicar esta escala reparem que é diferente do que aconteceu há bocadinho porquê? porque eu tenho agora já delimitado que o vermelho mais escuro será para o 0 o verde mais alto será para o 20 se toda a gente aqui tivesse 10 nós iríamos estar todos na cor intermédia a diferença desta escala para a anterior é que a anterior ele detecta automaticamente qual é que é o mais alto naquele caso era o 16 e esse terá a cor mais mais clara se eu mudasse aqui as notas e aparecesse um 18 a cor mais clara já saltaria para o 18 aqui não aqui a escala já está definida o verde será sempre mais claro o 0 será sempre o vermelho mais escuro e então ele depois distribui em conformidade se eu alterasse agora aqui por exemplo as notas do Miguel para tudo 20 aqui é uma alteração boa que eu não sei portado reparem que o número foi a cor do número foi diferenciada portanto mudando foi sendo alterada e neste momento ninguém tem nada a vermelho porque ninguém tem negativas mas se eu distribuísse aqui uns zeros para dar negativas toda a gente ficaria a vermelho porque a escala está determinada para isso pronto como podem ver a formatação condicional vai ajudar bastante a melhorar o aspecto dos vossos documentos e automatizar a formatação desses mesmos documentos é algo que eu recomendo muito aos meus alunos para utilizarem não só porque dá-lhes um trabalho diferencial obviamente mas também porque para a própria análise rápida e quase instintiva dos documentos deles para eles próprios penso que facilita muito pelo menos a mim nos excelzinhos que eu uso para avaliar os meus alunos para gerir as minhas coisinhas a formatação condicional é praticamente obrigatória além disso a formatação condicional tem um truquezinho que nos ajuda bastante em tabelas grandes e que eu vou explicar num vídeo mais à frente quero só terminar este vídeo agradecendo a todas as pessoas que vão vendo não não vou mentir se dizer que não estou atento aos números porque estou as visibilizações não são nada de especial mas as pessoas que veem normalmente sentem-se esclarecidas e para mim isso é o mais importante maior parte destes vídeos são até feitos diretamente para situações que eu detecto em sala de aula e são mais até para esses alunos se conseguirem ajudar outras pessoas fora da minha sala de aula para mim está ótimo pronto, só agradecer toda a gente que então vê e serismartins.pt é o meu site é também a forma como conseguem encontrar-me no Instagram e penso que também através de lá conseguiram buscar outras redes sociais que precisem que qualquer coisa já sabem que podem contar muito obrigado e até à próxima!